Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas para o AP. Para quem não assistiu, eu vou estar deixando aqui nos cards, é um vlog do vídeo anterior com algumas comprinhas que eu fiz lá no Giga, tá? E eu juntei algumas coisinhas que eu já tinha comprado com as coisinhas que eu comprei no Giga. Mostrando então algumas coisas que eu comprei no Giga, no Casa Shopping, que fica aqui perto de casa, e algumas coisinhas também na Havan. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando muito like aí para mim, se inscrevendo se for novo, e ativar o sininho para toda vez que eu postar vídeo, o YouTube te notificar. Então vamos lá gente, vamos para as comprinhas. Vou começar mostrando algumas coisinhas que eu comprei no Giga, tá? Vou começar aqui com as coisas que eu comprei no Giga. Primeira coisa, eu comprei essa jarrinha aqui, ó, rosinha, de plástico, ela é da marca Plays Valley. Comprei essa jarrinha aqui, rosinha, também, de vidro. Não sei falar a marca para vocês também. Ó, comprei essa jarrinha aqui de vidro. Comprei esse escorredor de macarrão aqui também, da Plasútil. Plasútil é outra da Plasútil, esse é da Plasútil. Comprei esse escorredor de macarrão. Gente, eu vou estar deixando o preço dos itens aqui embaixo na tela, tá? Que eu estou com a notinha aqui, só que senão vai ficar muito longo o vídeo. Comprei esse, eu já até tirei aqui da embalagem, que eu já usei ela. É uma colher para sorvete. Comprei... Eu comprei quatro facas da marca Simonaggio, é inox, rosinha também. Comprei quatro. Comprei quatro colheres. Opa! Quatro colheres, também, rosinha. E comprei quatro garfos, também, da mesma marca. Lá no Giga, eu comprei também essa forminha de gelo aqui, ó. Vem três, três unidades, da marca Delta. Comprei esse kit de potes aqui, ó. Vem com quatro. Vem com quatro vaselinhas. Da Plasútil também, um material muito bom. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, o material dela é muito bom, tá? Bem resistente. Comprei para guardar as coisas no congelador, porque eu estava sem vaselinha. E eu não sei o que eu arrumo com os potinhos, gente. Eu não sei o que eu arrumo com os potinhos. Com a tampa dos meus potinhos, na verdade. Que eu já estava precisando. Comprei dois paninhos de prato. Ó, comprei até dois. Agora que eu vi que é a mesma estampa, ó. Dois da mesma estampa. Comprei também essa tábua aqui, ó, de bambu. Porque eu tinha muito plástico, a minha já estava bem ruinzinha. Comprei também esse foê da marca Capuaí. Ó, Capuaí. Ai, gente. Capuaí, ó. É, rosinha também. É, comprei também esse enralador aqui, rosinha. Não sei falar a marca. Ela tem aqui em Rio Tijuca. Ó, comprei esse enralador. E, gente, nos diga, foram esses itens que eu comprei. Agora, deixa eu mostrar aqui o valor. Ah, o valor eu vou deixar aqui na... O valor de caderno eu vou deixar aqui na tela, tá? Pra não ficar tão longe. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz lá no Casa Shopping, tá? Ó, Casa Shopping. Vou começar com essa canequinha linda, bonita de linda, né, como diz minha sobrinha. Linda de bonita. É, comprei... Essa que eu não comprei. É, meu namorado que me deu. Porque no dia que a gente foi lá no Casa Shopping, ele comprou algumas coisinhas pra ele, ele comprou pra mim essa canequinha. Lá eu comprei também esse pote de... Esse pote, que ele é hermético, ó. Ele veda super bem. De plástico. Esse aqui é pra colocar arroz. Comprei esse aqui também, de colocar macarrão. Comprei esse aqui também, que é pra colocar feijão. Vou colocar feijão nele. Lá no Casa Shopping, eu comprei também esse organizador aqui, ó. pra colocar mantimentos. Vou colocar algumas coisinhas nele pra ficar... Vou colocar no meu armário pra ficar mais organizado. E comprei também esse organizador de talheres branquinho. Gente, coisa mais linda. Comprei esse organizador aqui de talheres, ó. Ele é bem grande. Eu acho que ele vai caber na minha gaveta. Ainda tem até que experimentar. Que eu não testei, mas eu acho que cabe sim. Tem que caber, gente. Porque isso aqui foi caro. Foi um rim. E as outras comprinhas, gente, eu comprei na Havan. Esses dias eu fui lá com a minha irmã, que ela foi comprar algumas coisinhas pro neném dela. Minha sobrinha linda. E eu comprei esse paninho aqui, ó, de prato, de morango. Ele é bem grande, ó. Comprei também esse outro. Gente, eu sempre compro os trem igual. Agora que eu vim. É mais ou menos igual, né? Tudo de morango também. Ó, ele é assim, ó. E comprei também, gente, essas vasilhinhas aqui, ó. Acho que é a Cores Pastéis que chama. Vem uma azul, uma verde, uma rosa e uma amarela. Ó. Ela é da marca Dupe. É um pote hermético também, que tá falando. Ele vem com 500ml. Conserva alimentos, tem alta durabilidade. pode ir na lava-louças. Aqui tá falando que pode ir na lava-louças, no freezer e no refrigerador. Olha, gente, é linda. E eu acho que foi R$17,00, mas eu vou ver direitinho. Acho que foi R$17,00 mesmo. Não, R$18,00, gente. Foi R$18,00, mas eu vou colocar o preço de todos os itens aqui na descrição. Na descrição, não. Aqui na tela, vou tá colocando todos os preços de todos os itens, tá? Pra vocês. Então, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like pra mim, pra me incentivar a estar trazendo mais vídeos aqui pra vocês, tá? E se você não assistiu o vídeo anterior, vou tá deixando aqui nos cards pra você ir lá conferir, tá bom? Beijinhos e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.